Pessoal, depois de três anos e meio, chegou ao fim o mistério envolvendo a menina desaparecida, Thais Lara. Naquela época eu estive lá, eu fiz a reportagem, eu terminei aquela reportagem num ponto de ônibus, onde ela tinha sido vista pela última vez. Quando eu vi o caso da outra menina, eu relembrei tudo aquilo. E hoje eu voltei lá e eu vou refazer os passos dessa garota, dessa história tão triste. Reportagem na tela do Cidade. Naquele fim de agosto de 2019, início de setembro, eu e minha equipe de reportagem viemos aqui ao setor Madre Germana 2. Exatamente nessa rua aqui, Rua Cinhavas Concelos. Era um pedido de ajuda. Uma família, uma avó que ajudava a cuidar da neta, procurava a menina, na época com 13 anos. Daqui a gente saiu e subiu essa rua, sentido Avenida Principal, aqui nessa região do Madre Germana 2. Refazendo os passos naquela época, de onde a menina deveria ter passado. O pessoal falou que ela tinha ido rumo ao ponto de ônibus. E nós vamos refazer esses passos agora. Três anos e meio depois, quando finalmente essa família pôde enterrar não o corpo da Thais Lara, mas a orçada que foi encontrada pela polícia no local onde o assassino, confesso, o bandido, Rei de Mar Silva, enterrou essa garota depois de esquartejá-la. Nós vamos seguir por aqui e refazer essa história. Naquele agosto, 19 de agosto de 2019, a garota Thais Lara veio aqui pela rua Cinhavas Concelos, onde morava com a avó, e teve acesso à Avenida Principal. Local, inclusive, onde? Lá embaixo tem o supermercado, lá no rumo daquelas árvores. Tem o supermercado onde a garota Luana Marcelo, de 12 anos, ela foi comprar pão a pedido da mãe. Quando vi as imagens, aquelas imagens da Luana Marcelo, a menina de 12 anos, passando e indo ao supermercado, na hora me veio à mente tudo o que aconteceu novamente. E aí, esse alerta também foi ligado na polícia civil. Quando o caso Luana Marcelo estava em andamento, o caso Thais Lara foi desarquivado pela polícia civil. Iniciavam ali uma investigação que termina hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Primeiramente, pediu uma Bíblia para mim. Perguntei novamente para que é a Bíblia. Ele disse que iria confessar. Confessar o quê? Aí ele falou a morte da Thais Lara. Ele mostrou o local, confirmou onde era a fossa. Com isso, a gente colheu todos os tipos de informações, mandei para o nosso diretor-geral, que tomou todas as providências até o dia da escavação e a licitação do fato. Naquele ano de 2019, eu estive, eu concluí a reportagem nesse ponto de ônibus, dizendo que aqui era o local onde a Thais Lara havia sido vista pela última vez. Nesse ponto de ônibus, eu concluí a reportagem. Mal sabia eu que este era exatamente o local onde ela havia sido vista pela última vez, porque ela morreu, ela perdeu a vida dentro deste imóvel. Era neste local que o assassino Rei de Mar morava. Santiago vai chegar por ali, pela festa do portão, dá até para mostrar alguma coisa. Era nesse local onde o Rei de Mar morava. E foi bem aí que ele cometeu o crime. Segundo o Rei de Mar, ele alega que conhecia a vítima, ela tinha o costume de ir até a residência dele, buscar o filho dele para poder passear no bairro. Nesse dia, que foi no dia 28, a Thais esteve até na casa do Rei de Mar. A criança não estava no local. Ela adentrou ali até o espaço interno. E conversando com o Rei de Mar, ela perguntou a ele se era verdade o que as pessoas comentavam no bairro, que ele era estuprador. Rei de Mar ficou furioso com essa indagação da vítima. E neste momento, ele partiu para cima dela, matando-a asfixiada. Para ocultar os crimes que ele cometia, ele teria esquartejado o corpo da menina e também enterrado exatamente neste local onde a polícia encontrou a ossada da menina Thais Lara. Treze anos naquela época. Após a escavação, e no momento que a Polícia Tecnológica inicia os trabalhos, se faz uma escavação mais minuciosa, para recuperar da forma mais íntegra possível esses ossos ou as partes do corpo. Então, o corpo já estava esqueletizado. O que pode se tirar dessa informação? Que o agressor, ele cortou de alguma forma o corpo, para poder depois esconder. Então, foi isso que a gente pôde dizer a partir desses sinais nesses ossos longos. Agora, a Polícia Civil tem duas linhas de investigação. Duas linhas complementares e não distintas. A primeira. Edmar fez isso com Thais Lara. Edmar fez isso com Luana Marcelo. A Polícia Civil acredita que ele tenha feito isso com outras vítimas. E uma segunda linha complementar. A polícia também investiga se ele contava com a ajuda de alguém ou algumas pessoas para ocultar os crimes que ele cometia. Essa história foi muito triste. Pessoalmente, quando eu vi aquele vídeo, esse vídeo aí, da menina Luana Marcelo passando por aquela rua, eu voltei três anos antes, quando eu estive naquela região, contei a história de uma menina desaparecida de 13 anos. Ninguém pensava que poderia ser um caso desse. Pensava que a menina poderia ter fugido para a casa de alguma amiga ou algum namoradinho, aquela coisa toda, né? Efervescência da adolescência e tudo. Mas, não. Essa menina aí, ela, a Thais Lara, 13 anos na época, ela teve o mesmo fim que a Luana Marcelo nas mãos do mesmo monstro que matou as duas. E existe uma linha forte de investigação na polícia de que esse monstro, Rei de Mar Silva, possa ter feito outras vítimas. E existe uma linha, uma linha complementar de que esse homem pode ter contado com a ajuda de pessoas. A polícia vai investigar e esse caso ainda vai render. E ainda bem que esse monstro hoje está fora de circulação.